E aí, tudo tranquilo? Aqui é Richard. Hoje nós vamos falar sobre laudos de flora. Mais especificamente, o laudo de supressão vegetal, que é aquele laudo que a gente encaminha para a Prefeitura para pedir para ser cortada uma árvore ou podada em si. Mais especificamente ainda, nós vamos falar sobre quais são os principais motivos que levam a gente a precisar cortar a árvore em algum terreno. Então, se esse é um assunto de interesse para ti, segue aqui comigo os próximos videozinhos que eu vou explicar de maneira bem objetiva, bem rapidinho. O primeiro e principal motivo, a principal justificativa para a gente fazer o corte de uma árvore, seja ela nativa ou não, é se ela está causando algum risco à vida. Se ela está muito podre, se ela já tem uma certa idade, se tem galhos caindo com frequência ou se ela está em algum local em que possa atrair raios ou qualquer coisa que faça essa árvore cair, que coloque em risco a saúde das pessoas ou animais, sejam eles de produção ou de criação, a gente pode usar essa como justificativa para o corte dessa árvore. Então, o segundo motivo mais comum para a gente precisar cortar uma árvore é se ela está causando riscos à estrutura. Riscos à estrutura é o risco da estrutura desabar mesmo. Se a árvore está muito perto de algum galpão ou se ela está perto de algum tipo de telhado, qualquer coisa que a árvore possa, seja perdendo um galho ou caindo, destruir alguma estrutura, que seja ela tombada, patrimônio histórico ou não, essa árvore já pode ser cortada. Então, qualquer risco que a árvore apresente à estrutura, ela precisa ser retirada do local. Uma coisa sobre esse risco à estrutura que pouca gente comenta, mas também é uma justificativa muito plausível para a gente suprimir, para a gente cortar um vegetal, é se ela está causando algum tipo de mau funcionamento naquela estrutura. Um exemplo bem claro. Se a gente tem uma árvore que perde muitas folhas e essas folhas estão entupindo com frequência algum tipo de tubulação ou algum caminho que a água tenha que fazer, causando ali uma pequena inundação ou uma umidade excessiva no local, já é um motivo para a gente fazer uma poda. Outra coisa sobre o mau uso da estrutura também é se a árvore está causando algum tipo de dificuldade de acessibilidade. Se a raiz da árvore está levantando a calçada e está dificultando o trânsito das pessoas, colocando em risco a mobilidade das pessoas com algum tipo de deficiência de mobilidade, seja de visão ou seja de mobilidade em si, enfim, se está dificultando o trânsito das pessoas e alguém está correndo o risco de tropeçar e se machucar, já é um motivo para suprimir, para tirar a árvore dali. Esses riscos a estruturas têm N coisas que as árvores podem causar. A gente sabe que no planejamento urbano ali nem sempre as pessoas, né, ou o município decide qual árvore que vai crescer em qual lugar. Às vezes a árvore já está ali e o pessoal não corta. E a árvore ela é uma figueira ou é uma árvore ali que tem muitas raízes ou uma árvore com espinhos que pode causar algum problema dentro do centro urbano. Um motivo bem comum para suprimir uma árvore também, ou pelo menos diminuir o tamanho dela, é o risco da queda de frutas causar um acidente. Deixa eu te dar um exemplo. Pé de abacate, por exemplo. O abacate é uma fruta relativamente pesada, ela pode chegar até 2 quilos. E um pé de abacate atinge 4, 5 metros em 3 anos de crescimento, principalmente se ele estiver meio sombreado e é uma árvore que cresce muito fácil em qualquer lugar. Então, se a gente tem uma árvore muito alta, em uma creche, por exemplo, em que os abacates podem cair a qualquer momento, eles podem sim machucar uma criança, porque imagina um abacate de 2 quilos caindo de uma altura de 5 metros. Então, isso é um motivo para a gente diminuir o tamanho da árvore. Outra razão muito comum é a árvore estar apresentando algum risco comunitário. O que eu quero dizer com isso? É uma árvore que não está em uma propriedade privada, ela está em um ambiente de circulação pública e ela está causando algum problema. O mais comum deles é a árvore estar tocando a fiação elétrica, que pode gerar um curto-circuito, um incêndio, enfim, N problemas. E quanto mais velha a árvore for, maiores as chances dela pegar fogo com facilidade, porque ela vai estar um pouco mais seca, vai ter mais celulose disponível para incendiar. Isso que eu falei são motivos que a gente coloca no laudo de supressão vegetal. A gente, como profissional, tem que ter muito bom senso para usar a argumentação certa para mandar para o município, para o município ali com a equipe técnica analisar se vai ser permitido ou não o corte daquela árvore. Quem decidir isso é sempre o município, tá? A gente que é profissional e está atendendo ali o cliente, a gente encaminha todos os motivos para aquela árvore ser cortada ou suprimida e quem decide é o município. Eu tive um cliente meu aqui de assessoria que teve o pedido negado pela prefeitura, o que eu nunca tinha visto acontecer. Sempre quando a gente argumenta tudo certinho, a prefeitura costuma permitir a supressão ou o corte daquela árvore, tá? E geralmente a gente pode emitir um recurso quanto a isso. Caso a prefeitura recuse, a gente pode fazer um novo pedido, argumentando, melhorando um pouquinho a nossa argumentação, só que a prefeitura, do caso dele, não aceitou o que não é muito comum. E caso, quando a gente fez o pedido para cortar aquela árvore e foi recusado pela parte técnica da prefeitura, o teu cliente ou você mesmo, caso isso seja numa propriedade tua, não é mais responsável legalmente pelos acidentes que essa árvore pode causar. Por exemplo, se a gente tem uma árvore levantando a calçada e a gente solicitou para a prefeitura para que essa árvore seja cortada, seja retirada dali para ninguém tropeçar e se machucar, caso alguém caia e se machuque, a responsabilidade por esse acidente passa a ser da prefeitura. Mesmo quando a gente tem algum laudo recusado, a gente precisa guardar toda essa documentação como medida de proteção jurídica, de proteção legal para o nosso cliente. Porque pensa só, se a gente aqui como consultor técnico pediu o corte de uma árvore que está ali atrapalhando a entrada e alguém tropeça na entrada desse teu estabelecimento, vai lá, quebra seis dentes, tu não é mais o responsável, porque tu pediu para a prefeitura para que isso fosse retirado e eles não autorizaram, então o problema já passa a ser deles. Por isso que as prefeituras costumam sempre, baseados em uma argumentação muito boa, liberar a supressão dos vegetais porque eles não querem ser responsáveis pelos acidentes, tá? Mas cada prefeitura opera de uma maneira diferente e cada município tem autonomia para criar suas próprias leis com relação ao manejo das árvores do município. Então, em cada cidade isso vai variar. Dependendo aí do tamanho dela, isso vai ser mais rápido ou mais devagar. Geralmente, quanto maior a cidade, mais fácil é. Então, se tu está precisando de um laudo técnico para suprimir ou para podar alguma árvore ou para solicitar alguma poda na prefeitura, tu pode me procurar ou procurar algum biólogo da tua região que vai ser qualificado para fazer isso para ti. E se tu é profissional e está com dificuldade nessa argumentação, está precisando ali encontrar caminhos na tua prefeitura para poder emitir um laudo e ter uma resposta desejável, ter uma resposta esperada, tu me dá um toque, a gente conversa aqui pelo WhatsApp, beleza? Dou assessoria técnica para profissionais também. Mas é isso aí, a gente conversa amanhã. Um abraço. E aí, a gente conversa amanhã. E aí, a gente conversa amanhã. Obrigado.